Aí, sozinho Suami, batidão É babado, bora! Foi como um ano e um segundo Meus olhos lindos no lúo escuro E um sorriso à flor da pele Oh, 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 a flor da pele Oh, 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 a flor da pele Vi em você o meu mundo Imaginei pra sempre ser tua Com uma maneira de te ver Oh, 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 de te ver Oh, 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 de te ver Me apaixonei Ao vê-lo pela primeira vez Eu te procurei E nunca mais te encontrei Desde então sou infeliz Não dá amor, me deixe só Eu nunca vou gostar assim E toda noite em minha cama Bora queima ele maravilhosa Queima ele da Hyundai com a gente aqui Oh, 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 amante fiel Oh, 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 amante fiel Vi em você o meu mundo Imaginei pra sempre ser tua Uma maneira de te ver Oh, 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 de te ver Oh, 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 de te ver Oba, bora Sonzinho bom Ai, 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 ai Bota pra lascar Sou de batidão Sou de batidão Oh, coisa boa Sobregão do estado do Pará Olha aí Não